Seca, calma. OTAN busca novas armas de longo alcance, em preparação para possível confronto com a Rússia e a China. Diversos parceiros da OTAN concordaram em um plano para criar novos mísseis de longo alcance, com o objetivo de preencher lacunas de capacidade que se tornaram mais evidentes devido à guerra que a Rússia está travando na Ucrânia. A França, a Polônia, a Alemanha e a Itália firmaram uma iniciativa voltada para o desenvolvimento de capacidades de fogo de longo alcance e ataque profundo. As novas estratégias da OTAN para mobilização em ataques profundos indicam o reconhecimento ainda maior por parte da Europa das lacunas em seu arsenal e a determinação de desenvolver essa capacidade como forma de dissuadir um eventual ataque russo. A colaboração recente entre esses aliados da OTAN se concentra na criação de mísseis de cruzeiro lançados a partir do solo, com alcances superiores a 500 quilômetros. Os sistemas de armas convencionais de longo alcance incluirão novas capacidades dos versáteis mísseis SM-6 e Tomahawk, bem como armas hipersônicas de desenvolvimento não especificadas. Apesar de os detalhes do acordo ainda não estarem completamente esclarecidos, é possível que outros países aliados da OTAN também venham a se envolver no desenvolvimento. A cooperação conjunta surge um dia após os Estados Unidos revelarem suas intenções de estabelecer novas capacidades de ataque de longo alcance nas proximidades das fronteiras russas. A decisão de aprimorar essas capacidades em solo europeu demonstra a percepção por parte da OTAN das vulnerabilidades críticas em seu arsenal, como evidenciado pelo conflito russo-ucraniano. A Ucrânia tem utilizado mísseis balísticos táticos ocidentais, como os Atacãos e os Storm Shadow, para atingir regiões anexadas pela Rússia, como a Crimeia, mas não possui capacidades significativas de ataque profundo. Enquanto isso, a Rússia tem empregado seu arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro de longo alcance, incluindo o Skander e o KH-101, para causar grande destruição em cidades e infraestruturas ucranianas. Apesar do descaso de muitos Estados europeus em relação às opções de ataque de grande alcance, o conflito na Ucrânia está motivando-os a buscar novas capacidades nesse sentido e a dar prioridade ao desenvolvimento de armas similares. Isso ocorre alguns dias depois da reunião da OTAN em Washington, na qual a Aliança do Atlântico Norte identificou a Rússia e a China como seus principais oponentes. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri